Tá com pressa de bota? Não, né? A gente tem todo o tempo do mundo aqui. Pô, você quer me fuder, né, véi? Eu tô sem dormir dois dias, véi, de ser em Platão. Mas de onde surgiu a ideia? Ele sai na porrada com o Cataguirinha, véi? Não, pô, como foi que surgiu essa conversa? É um teste simples se ele tá disposto a fazer algum sacrifício ou não pra população da cidade. Pela caridade. Pela caridade. Se ele não tiver disposto, ele não tem condição de ser prefeito, não é isso ou não? É simples ou não? É. Não, um teste? Eu não sei se ele tá disposto. Eu acho que é tipo um bom teste ou não. Mas o card, inclusive tem lá no meu... Tem dezenas de redes sociais aí que é meu. Esses cortes aí eu nunca fiz porra nenhuma. Os meninos, inclusive, monetizam. A única condição, inclusive, pra eu gravar em todos os lugares que eu vou é que não dê strike na galera dos cortes, né? Deixa os caras dos cortes. Tem os meninos aí, meu irmão, de vinte e poucos anos, ganhando sete, oito mil reais. Inclusive, eles ganham afiliado, vêm de curso. Pô, são trabalhador, pô. Os caras, não é isso? O que eu peço à galera é que dê 24 horas, 24 horas do integral e 48 horas de corte pra você ter o boom inicial, não é isso ou não? Acabou. Porque o cara daqui a vinte minutos botar é foda, não é isso ou não? No ar ainda? É isso, no ar é foda. No ar, se botar um corte, no ar. A gente pede pra dar 24 horas da porra integral e 48 dos cortes. Pra você ter uma vantagem, pelo menos inicial, não é isso ou não? Isso. Porque se você botar um corte agora, o YouTube vai dizer que a gente que tá ao vivo... Exatamente. Tá copiando o corte. Pra você ter anterioridade, exatamente. Você ter 24 horas na porra integral e ter 48 horas no corte, exatamente. Se fizer isso aí não tem o que fazer, mano. Tem que ir lá e dar um pau nele. É isso. Mas se você puder não dar pau nos caras depois de dois dias, eu fico grato pra caralho. A gente já tem, pô. Já tem um pessoal que faz corte aí, alguns. Se eu então... E você não derruba, né? Não, jamais, jamais. A gente tem o nosso canal de corte, tá? Mas se alguém quiser fazer o corte, tá liberado. Eu vou dar strike no cara. Como você falou, um cara que tá trabalhando... Quem quiser entrar no meu Instagram, Twitter, é R38TAO. R38, 38ão. Só tem seis dígitos. R3, o número 3. Oito, o número 8. A letra T, A e O. Tem lá o card, inclusive, das 12 lutas que eu tô propondo. Se rolar seis dessas 12, já ia fazer mil milhões de dólares. Pode ser, inclusive, na Flórida, pra galera que tá... Como é que chama? Que tá isolada lá, né? Isolada. Pois é. Isolada. Mas o link pro seu Instagram tá na descrição dessa live aí. É isso, mas tá no Twitter. O card das lutas tá no Twitter. Mas a gente propôs 12 lutas ali, considerando o peso, a altura, não é isso? Pra ficar bem equilibrado, né? Esse Nando Moura, inclusive, ia sair na mão com o Chifre. Com o Chifre? O Chifre... É Chifre o nome do cara? Que era gamer, a porra toda? Sim, sim. Faz o Chifre que tá quase no mesmo peso, em diferença de 2, 3 centímetros, não é isso? Ia ser um negócio no mesmo naipe, né? O pau ia quebrar. O Chifre, não? Não. Rapaz, o Chifre é um cara que se dedica arduamente, recentemente, a refutar tudo. Tudo que o cara diz que é mentira. Em 20 minutos, o episódio nem terminou. E aí aparece, mais uma vez mentiroso. Aí vai lá e refuta o cara, não é isso? Nando Moura, mentiroso, mais uma vez, não é isso? Nando Moura tem motivo pra dar uns pau nesse cara ou não tem? Tem, pô. Mas você já conversou com o Moura alguma vez? Não, nunca conversei com ele, não. Ele fez um episódio dizendo que eu era zoófilo. Zoófilo? Que eu era criminoso, defensor de zoofilia, porra toda. Que eu tinha perversões sexuais com animais. Por dizer exatamente o que eu disse a você aqui agora. Que eu sou contra a existir lei sobre isso. E que adoração de animal é satânico pelo primeiro livro da Bíblia, não é isso? Sim, sim. Eu acho que é morte espiritual. Mas esse vídeo tá no ar? Quê? Tá no ar também. Não, ele tirou, mas tem um vídeo de uma mulher pedindo desculpa, se retratando, que tem vários cortes dele, cortes do vídeo dele dizendo. Sim, sim. Quer dizer, não, eu vi que isso era mentira, eu vi que isso era mentira. E tem, pô, centenas de milhares de views aí. Inclusive esse chief, recentemente, botou vários cortes desse vídeo que ele vem me atacando pra mostrar que ele recentemente disse, ah, eu conheço esse cara há 20 anos, mas eu nunca comentei dele, não é isso? Aí depois mostra ele me atacando há nove meses atrás, né? Caralho, viado. Pô, o Nando Mora de vez em quando ele extrapola, véi. Não, mas pra ele foi assim, véi. Em menos de 10 horas meteu 200 mil views, véi. Monetizou ou não monetizou? Monetizou, opa, caralho, 200 mil views. Esses caras, esses caras que são grandes vendedores, como é o do Ícaro de Carvalho, tem um monte de gente que o grande vendedor, o vendedor nato, é o cara que diz, o cara quer ouvir. Não é a verdade, né? Não é a verdade. Não é a verdade. Ah, eu vendo esperança, não vendo medo, nessas conversas aí. Ah, ele chega pro cara e diz, o cara quer ouvir. Ele é o Livendo Segurança, ele é o Livendo Uma Coisa que é garantida daqui a 10 ou 20 anos, não tem nada garantido nesse planeta, isso não existe. Quem quer o impossível? Só vai acreditar no mentiroso. Serve a Deus ou ao diabo? Diabão. Pois é. Diabão. Quem serve a Deus? Serve a própria vontade ou a vontade dele? Vontade do pai. Seja feita a vossa vontade, meu irmão. Você não tem vontade nenhuma. Se você ficar buscando se satisfazer, você vai servir o seu pai, véi. É isso. Os vendedores natos, véi. A diferença desse pessoal que é vendedor de coisa que o cara quer ouvir pro estelionato é muito tênue, né? Tênue, demais. Tênue, demais. É foda porque... E a gente vive numa sociedade hoje que tem a grande big tech aí que treta da pão. Simplesmente a treta. Uma confusão aqui, uma confusão ali. O cara que já tem um público... O cara já fica... Aumenta no público do outro. Todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo acredita. Você acreditou nessa luta de Popó e Mamã? Não. Mas eu acredito na luta de Chif e Nando Moura e você. Ia ser uma porradaria gostosa. E a luta de Gentili com Genjivão? Não, eu não acredito, não. Genjivão com Gentili ia dar pau sério ou não? Não, porque... Ia ser de mentira o pau ou ia ser pau sério? Eu acho que Dani Gentili ele ia. Verdun com brigadeiro ia ser pau sério ou ia ser brincadeira? Verdun não tem brincadeira, não. O quê? Verdun não tem brincadeira, não. Hein? Verdun com brigadeiro ia ser brincadeira ou ia ser pau sério? O quê? Não, eu acho que o pau ia comer aí. Essa ia ser a Vera. Essa ia ser a Vera. O pior ia ser Nando Moura com o Chif. Porque é um cara que tá todos os dias chamando outro de mentiroso, de vagabundo, não é isso ou não? Um metendo pau no outro. Acho que esse aí que ia ser, hein? Ele é na força do ódio. Rapaz, os caras iam treinar como nunca. Inclusive ia ser bom, pô. Já imaginou esses caras tudo entrar em forma? Iam treinar, ia tomar bomba a porra toda. Iam ficar meu irmão se desse uns três ou quatro meses e o cara ia virar um monstro. Digivolvi eu. Digimon. Fuguei ele na exame, hein? O cara, puta bomba mesmo. Em três meses ia até mudar a voz, mano. Se fosse muleia, ia triplicar o clitor, ia ser o nosso monstro, né? Hein? É foda, né? Mano, é... Vamos, assim, eu quero muito... Você tá com pressa de bota? Não, né? A gente tem todo o tempo do mundo aqui. Pô, você quer me fuder, né, velho? Eu tô sem dormir dois dias, velho. Pô, mas e aí, pô? Mas cadê as perguntas? Tem alguma porra pra te responder a dinheiro? Como é? Tem, tem. Vamos ler o superchat primeiro, que o pessoal não tava conseguindo mandar o QR Code. Agora o QR Code já tá liberado, já chegou várias perguntas aqui. Aí não tava conseguindo mandar o QR Code e mandou o superchat. Manda lá, pô. Superchat aqui de Rafael, mil novecentos e oito, cinco reais. Pergunta o Magnata se ele não acha que hoje em dia vale a pena ir pros Estados Unidos trabalhar de peão ilegal e tentar fazer a vida. Rapaz, eu fiz um podcast com um cara chamado Mr. Coelho. Ele recentemente comprou uma menina... Comprou não. Não pode dizer, não existe mais compra de escravas sexuais. Ele adquiriu uma esposa, não é isso? No leste europeu, ucraniano. Tem que ver as fotos do cara com as molecas que ele tá deflorando lá. Ele fez isso. Ele foi legal com 17 anos. Começou a mexer com faxina. Se legalizou. Quando ele desenvolveu uma musculatura, começou a trabalhar em obra. É porque tiraram do ar, porque ele começou a falar de estupro, um monte de coisa que ele podia se fuder, né? Aí começou a beber, falar merda no episódio. Mas, como é que chama? O cara chegou com 30 anos com mais de 2 milhões de dólares de patrimônio. Você conhece alguém, bicho, no Brasil que chegou com 30 anos, com 2 milhões de dólares de patrimônio honestamente, trabalhando mesmo, dando duro, abrindo empresa, trabalhando em obra, sem negócio de golpe, de negócio. E nem juiz, bicho. Se o cara fizer uma faculdade de direito, demora 3 anos pra o cara fazer concurso de juiz. O cara tomando posse de juiz com 25, 26 anos, o cara não consegue ter 2 milhões de dólares, porra, com 30. Só se o cara vender sentença. Ou não? Hein? É. Nem se o cara virar juiz, o cara não consegue fazer o dinheiro que o Mr. Coelho fez. Aí pegar um cara desse aí que já fez o caminho. É isso. Sair na doida também. Pegar um visto de turista e sair na doida é foda. Você tinha que procurar o primeiro ter noção de inglês, não é isso ou não? É o básico. É o básico. E procurar alguém lá que ele arranjar o seu emprego, não é isso ou não? Ou um parente, algum broda, não é isso? Você sair na doida mesmo, você vai se foder. E sozinho. Nossos ancestrais todos tiveram que fazer um passo muito mais difícil e perigoso. Há 70, 80 anos atrás mesmo, era carta. Se você se fudesse, sua família só ia saber que você morreu anos depois, não é isso ou não? Exato. Eu recebi um documento recentemente. Tem uma prima de minha mãe que tem 93 anos. Ela ainda me reconhece, a gente conversou e tal semana passada. E eu peguei o visto dela, o visto dela emitido em Vigo, da Embaixada Brasileira, com a assinatura de meu avô como sponsor, sponsor do pai dela como empregado. Tipo assim, você vê que sponsor é o cara que arranja um emprego pra garantir o sustento e tal daquelas pessoas que estavam vindo. Sim. Rapaz, é isso, bicho. Como é que chama? Nossos ancestrais viveram isso, bicho. Ah, e uma pessoa que viu a Segunda Guerra Mundial adulta e lembra também a coroa. Próxima pergunta, mano, senão a gente não consegue acompanhar. Aqui é um elogio, vou ler até chegar uma pergunta aqui, tá? Lá. Canal 7 Esporte se mandou dois reais, você mudou a minha vida, Renato, obrigado por tudo. Eu espero que seja pra melhor. Essa galera na rua fica dizendo que eu dobrei e tripliquei o patrimônio dos caras, quando o Bitcoin caiu não vinha me dizer que eu também te enrabei e fudicou sua vida, não é isso ou não? É. A porra sobe e desce, viu? Esse ano a tendência é bombar pra caralho, mas ano que vem, quando der a porra saturar o fomo, a porra cai também, não é isso ou não? A gente vai falar sobre Satoshi daqui a pouco. A gente vai falar sobre Satoshi daqui a pouco. Não, é isso. Mas você resolveu a minha vida, não sei o que lá. A porra sobe e cai, não é isso ou não? Mas não vinha me culpado, depois você fizer merda, não é isso ou não? Resolve. Eu tô dando a porra. Resolve ir na subida, na descida, quer se fuder. Não, pô. Não, ir na subida ele me dá o parabéns, o dinheiro é dele, não é isso ou não? Ele vai se juntar depois, porra. É, é verdade, é verdade. Ele tá me dando dinheiro, porra, a porra dele subiu, parabéns, não é isso, agora ele me dá, mas manda cinco reais, um real, não é isso ou não? Se vai pro brother aí, nem é meu, nem é pra mim, não é isso ou não? Perdeza. O quê? Ô, você tá sacanagem, você tá mandando um centavo de Satoshi, pô? Um Satoshi é menos de um centavo, acho que três Satoshi, dois Satoshi é um centavo de real, não é isso? Não sei. Christian Douglas, dois reais, coloca o QR Code para receber satoshi. Ah, no Pix, você também manda mensagem com um centavo, né? Quando a mulher bloqueia o cara, geralmente ele fica, sua puta, não sei o quê, manda um centavo e manda mensagem, não é isso ou não? Quando a pessoa te bloqueia, o cara não fica mandando mensagem pelo Pix, vagabunda! Nunca recebi essas mensagens, não. Se o cara te bloquear e você quiser meter mesmo, você pode me manda, vamos setar, você manda mensagem. Se você for homem, aparece em tal lugar, tá hora, não é isso? Verdade. Mas você não tem como bloquear a Pix de ninguém, não é isso ou não? Não, não tem.